Seguimos repercutindo as últimas nomeações para os ministérios no governo Lula. Vamos receber agora o Eduardo Lobo, presidente da ABPESCA, Associação Brasileira das Indústrias de Pescado. Seja bem-vindo, obrigada pela sua participação. Muito boa noite, é um prazer retornar aqui ao programa, num dia tão especial, onde a gente já sabe quem vai comandar o novo Ministério da Aquicultura e Pesca. A expectativa foi grande, e a gente já começa falando da nomeação do deputado federal André de Paula, do PSD de Pernambuco, confirmado pelo presidente eleito Lula, como ministro da Pesca e Aquicultura. Como vocês avaliam essa nomeação? Nós entendemos que foi uma muito boa escolha, principalmente por haver uma integração entre o ministro da Agricultura e o novo ministro da Agricultura e Pesca. Ambos são do mesmo partido, e esses dois ministérios precisam muito conversar para que o setor que tem parte no Ministério da Agricultura, as indústrias de processamento sobre o Serviço de Pesção Federal, continuam no Ministério da Agricultura. E todo o fomento, todo o ordenamento da Aquicultura e Pesca vai para o novo ministério. A gente ficou muito satisfeito, com grandes expectativas. O ministro André tem todas as condições de desempenhar um papel excelente, é um desafio enorme. Um milhão de famílias de agricultores, quatro milhões de pescadores, 500 milhões de dólares em exportação, um bilhão de dólares em importação, 25 bilhões de reais é o produto interno bruto da cadeia produtiva da Aquicultura e Pesca. Então, trabalho não faltará, desafios, mas a gente tem certeza que o ministro vai entrar revigorado aí, vai entrar super animado. Então, Pernambuco ganha muito com André de Paulo, Nordeste e o Brasil. Eduardo e os setores conversam entre si, né? Como vocês avaliaram, então, Carlos Fávaro à frente do Ministério da Agricultura? Foi uma escolha também que agradou não só ao setor da Aquicultura e Pesca, mas ao agronegócio. Um senador, um parlamentar que entende do agronegócio, sabe as demandas, sabe as necessidades, tem relação com a FPA, tem relação com o IPA, já viveu a história e o crescimento do agronegócio, tanto na parte das proteínas como dos grãos. Então, o Ministério da Agricultura, hoje, é um ministério que anda muito bem, que dá todo o apoio ao setor produtivo. Acho que o senador Fávaro, e agora ministro, pega um avião voando e ele tem condições de fazer um excelente trabalho. Eu ia te perguntar as expectativas para o próximo governo, mas você já antecipou, né, que são boas. Outra nomeação, Marina Silva à frente do Ministério do Ambiente, nós aqui do AgroMais, a gente tem tocado muito nessa questão, né, de sustentabilidade. Quais são os desafios, então, para a produção mais sustentável, né, unindo todos os elos do agronegócio? E, por fim, como avaliar essa nomeação? A ministra Marina, ela já tem uma experiência muito grande, já foi ministra, então, chega a uma casa que ela já conhece. Na aquicultura e pesca, o que precisamos hoje é apenas de divulgação da boa sustentabilidade, tendo o Brasil como um dos países com a pesca mais sustentável do mundo. 85, quase 90% de toda a nossa pesca, ela é artesanal. Ela é peixe a peixe, ela é de linha de mão. Nós não temos grandes grupos com grandes frotas industriais, ou seja, o Brasil, no Atlântico Sul, desempenha não só uma pesca artesanal e sustentável, como de economia circular, porque cada barco pertence a um grupo de família que trabalha no seu equipamento e que a receita da pescaria, depois de vendida, fica na comunidade, ou seja, o meio ambiente dá o retorno à população que está exercendo a pesca e ela fica na região. E, geralmente, são regiões com IDH bem baixo. Então, o Brasil é um exemplo de pesca sustentável para o mundo. Então, eu acho que o Ministério do Meio Ambiente tem que divulgar isso, a gente tem que falar isso para que as pessoas entendam que, no Brasil, a sustentabilidade é pau. É verdade. Eduardo, quais são as prioridades da AB Pesca para 2023? 2023, a gente busca atrair novos investimentos para a construção de grandes indústrias de processamento de pescados. A AB Pesca vai procurar uma interação e uma colaboração intensa com o novo Ministério da Aquicultura e Pesca para que não só o pescador e o aquicultor tenham apoio, mas que a indústria de processamento tenha segurança jurídica para fazer os seus investimentos. Existem alguns obstáculos a serem ultrapassados. Nós precisamos e temos como pauta número um trabalho de mãos dadas com o governo e o presidente eleito Lula tem todas as condições de reabrir o mercado como um europeu, como uma opção às nossas exportações. Há mais de três anos que o Brasil não exporta pescado para a comunidade europeia e esse entrave é um entrave político, porque a segurança do alimento produzido, do pescado no Brasil é um exemplo para o mundo inteiro. Então, eu acho que a abertura do mercado como um europeu é o nosso principal objetivo e a gente tem certeza que a gente vai sair vitorioso nessa jornada. Certo, Eduardo, a gente espera poder noticiar boas novas a esse setor. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, uma boa noite para você. Muito obrigado, estou à disposição sempre.